Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje para falar sobre uma indicação que eu fiz para o prefeito de disponibilizar um canal de WhatsApp no Canil Municipal. Por quê? A gente está tendo muitos desencontros. A população solicita o atendimento para um animal e não consegue falar no telefone do Canil Municipal. E eu acredito que com esse canal de WhatsApp vai ficar mais fácil da população solicitar o atendimento e o animal ser recolhido mais rápido. E estou aqui também para falar de outra coisa. Todo mundo coloca defeito em todos os serviços da prefeitura. Eu, como vereadora, estou aqui para conseguir conciliar um caminho para que a gente possa... Perfeição não existe. Não dá para a gente cobrar perfeição de ninguém, que nem nós somos perfeitos. Só que se a gente pode melhorar o serviço, então é isso que nós devemos fazer. Se a prefeitura pode melhorar o serviço, se o Canil Municipal pode melhorar, precisa, inclusive, da ajuda da população. Porque o que está acontecendo? De repente, virou uma opção levar animais no gabinete do prefeito. Como se no gabinete do prefeito tivesse atendimento para animais. Sabe a que ponto chegamos de ser uma opção levar um bicho ferido na porta de uma prefeitura? Eu vi uma munícipe colocando esses dias no Facebook, que solicitou o atendimento do vetimóvel, só que o vetimóvel não podia entrar dentro do condomínio fechado, porque é lei. E que onde já se viu que ela ia pegar o cachorro, e o cachorro estava agressivo, e ela ia levar na porta do condomínio, de frente para a rodovia, para o animal ser atropelado? Eu tive que sair de onde eu estava, que, se não, depois pega o cachorro, leva na porta da prefeitura e é atuado. Gente, como assim? O que está acontecendo? Eu tive que sair de onde eu estava, ir lá, conseguir a autorização do condomínio para eu entrar lá dentro, passar a corda no animal, levar ele até a portaria, e solicitar o vetimóvel. Uma coisa simples de fazer. Se a pessoa não estava conseguindo pegar o cachorro de lá de dentro, levar até a portaria, ela ia catar, enfiar dentro do carro e levar no gabinete do prefeito. Ah, o prefeito é veterinário. É? O prefeito é veterinário. Mas ele tem alguma coisa para ele atender um animal lá na prefeitura? Ou ele coloca a mão no animal e o animal está pronto, está sarado, curou? Então a gente precisa de ter um pouco de senso. Eu estou vendo uns comentários na internet que eu estou ficando indignada. Sabe que o canil municipal mata, que o hospital da Unifran leva os animais para lá? Pelo amor de Deus! Lá é um hospital veterinário. As pessoas, os profissionais que estão lá são excelentes profissionais. Como é que você abre a boca numa internet para falar que está levando os bichos para lá para eles matarem? Sabe que o canil municipal judia, mata os animais? Ou que tipo de pessoas que vocês acham que trabalham lá no canil? É um bando de monstro? De repente os bichos entram lá, eles matam, pronto, acabou. Então não deveria ter o atendimento da Unifran, né? Agora imagina os profissionais que estão lá cuidando dos animais, ter que ficar lendo um monte de baboseira dessas na internet, que os animais estão morrendo, vai para lá para ser judiado. Pelo amor de Deus, gente! Vamos parar com isso, sabe? A causa animal não vai conseguir nada nessa desunião. Queriam tanto um representante, lutaram tanto para ter um representante dentro dessa Casa de Leis, e agora tem. E agora eu sou crucificada por isso. Se um atendimento não é feito corretamente, porque existem falhas, e a gente está aqui para isso, para fiscalizar. E aí a vereadora conseguiu o atendimento para o animal, porque é a vereadora que interferiu. Ué, mas eu não estou aqui para isso! Não era isso que todo mundo queria da causa animal? Que alguém que lutasse pelos animais? É o que eu estou fazendo. Sabe? Ó, Linsen, a gente chamou o vetimóvel, a gente tentou esse atendimento, não conseguiu. Então, eu estou aqui para a gente ver uma outra forma para a gente conseguir. Sabe? Mas está muito difícil assim. Ah, o que é notícia do animal que foi atropelado? Ficam ligando na Unifran 24 horas. Lá é um hospital, eles têm os pacientes deles particulares. Ó, todo mundo fala mal de tudo. Pode colocar o nome de todos os profissionais veterinários que existem nessa cidade e vai ter gente para falar mal. Então, a partir do momento que você não confia no serviço, não use. Não chame. Entendeu? Porque não está dando certo isso. Sabe? Eu chamo, eu meto o pau na prefeitura, a gente não vai conseguir nada dessa forma. A gente precisa de união. Ó, se está errado aqui, a gente consegue fazer assim. Ó, eu tenho uma ideia, vamos fazer de outra forma. É igual esse canal do WhatsApp. Sabe? Porque na hora que a pessoa falar assim, ó, eu solicitei o atendimento e faz cinco horas que o animal está aqui esperando. Você tem como provar. Ó, eu solicitei o atendimento e o canil municipal não atendeu esse animal. E o canil atendeu, o canil tem como provar. Então, a gente precisa disso. A gente está precisando de colocar as coisas às claras. Entendeu? As pessoas precisam entender que a gente precisa de união. Igual uma munícipe me procurou esses dias para fazer um projeto de lei para as pessoas não colocar água e comida na porta de suas casas para os animais de rua. Ó, é uma coisa tão simples. Se você não gosta, você não quer, não coloque na sua porta. Sabe? Mas não queira que seja proibido as pessoas ajudarem os animais. Se as pessoas podem fazer isso, por que não fazer? Agora, é sempre uma luta. Consegue a captura de volta, o serviço de captura e recolha, o serviço não presta. Consegue o serviço do vetimóvel, o serviço não presta. A gente precisa se unir para fazer o serviço funcionar, para que ele seja mais efetivo, para que ajude realmente os animais. Se está errado, eu estou aqui, me procurem para a gente poder ajudar. Agora, esse disse-me-disse aí, pelo menos duas ou três vezes a gente já fez a feira dos animais do Canil Municipal. Então, como é que eu, que conheço as pessoas que estão lá, leio que lá some com os animais, mata, faz isso? Ou já vi as funcionárias que trabalham lá chorar, porque os animais estão indo para a feira. Por que é que os animais fiquem lá? Então, por favor, gente, vamos parar com isso, sabe? Vamos ajudar mais e pegar um animal ferido e levar em algum lugar da prefeitura? Isso não é ajudar. Eu sempre meti o pau na prefeitura, achei ruim, por causa de bicho que estava na rua, bicho que não foi atendido, mas eu jamais catei um animal ferido e fiz ele de palanque. Desci o pau na prefeitura, sim, com o animal na clínica veterinária. Eu jamais usei um animal doente. Então, vamos parar com isso. A gente está precisando de união, porque esses ataques e essa briga não levam ninguém a lugar nenhum. A gente precisa se unir para ajudar mais. Obrigada. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Daniel Bass. Peço a parte, né? Líndice, só deixar registrado o orgulho que eu tenho de trabalhar ao seu lado e te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, que você já faz, mesmo antes de ser uma vereadora, mas como parlamentar, você se mostra como, de longe, a que mais fez projetos, a que mais trouxe recursos, a que mais trouxe programas do governo. Então, isso é digno de parabéns e o reconhecimento desse vereador que está ao seu lado na Comissão de Meio Ambiente e Causa Animal e deixar isso registrado, que a vida pública tem os percalços, mas o que você conquista e o que você faz é digno de aplausos. Parabéns. Obrigada. Uma parte, Líndice. Eu também, juntamente com o Daniel, a gente que faz parte da Comissão de Meio Ambiente e Animais, também parabenizo você e realmente eu acompanho, também não tão assíduo, mas eu acompanho algumas situações que acontecem, de alguns comentários, e realmente o que você fala é verdade, as pessoas não se unem. É impressionante como que a nossa sociedade está extremamente individualista. É ema, ema, cada um com seus problemas, cada um com o seu mandato, cada um cuida da... Parece que está assim, não se une, não se traz à unidade. Já que tem um representante da causa animal dentro de uma Câmara Legislativa, por que não se une, vamos trabalhar junto, vamos reunir, vamos conversar, aí vira uma rivalidade. É impressionante como que as pessoas individualistas fazem isso. Então, assim, parabenizo você, vejo que você não desiste, desde o primeiro dia de mandato até hoje, você nunca desistiu, apesar de todas as dificuldades, mas é isso. Nós, a partir do momento que viramos vidraça, a gente tem que saber que as pedradas vão vir. Mas não desanimar, como você faz. Continue sempre com essa garra, com essa vontade, que com certeza, ao final desse mandato, você vai poder olhar para trás e falar assim, eu fiz, e fiz muito pelos animais. Sim, e tem outra coisa, na teoria, é muito bonito, tudo o poder público tem que dar conta. Eu não sou hipócrita, o poder público jamais vai dar conta. Ou, eu nunca, Nil, só, eu tenho quase 200 animais. E é uma encheção de saco sem tamanho. Agora, imagina, teve um estudo aqui na cidade de Franca, de 2016, já tinham 6 mil animais nas ruas. 6 mil. Agora, nós estamos em 2022. Ó, juro por Deus, que eu nunca vi tanto bicho abandonado, igual esse ano. Parece que eles estão brotando do chão. Então, o caminho é a conscientização, a punição e a castração. Sabe, eu não sou a culpada das pessoas jogando seus animais nas ruas. Tem hora que eu paro e penso, falo assim, gente, onde é que a gente está errando? Sabe, a gente não está conscientizando direito, a gente não está ajudando esses animais, só que são muitos. Sabe, enquanto a gente ajuda 30, 60 animais, eles colocam 100 nas ruas. Então, por favor, gente, para de fazer isso com os animais, para de jogar os bichos fora. Sabe, é o seu direito, você não gostar, você não querer ter. Agora, você maltratar, não, não façam isso. Entendeu? Está insuportável essa situação. A gente tem que, a gente como vereador, tem que olhar por todas as causas. E eu fico assim, indignada com a minha causa, está desse jeito. Sabe, todos os dias, são animais e mais animais. Não adianta a pessoa ir falar lá na rádio, que eu tenho que tirar tudo da rua, eu não consigo. Quem me dera, eu pudesse recolher todos da rua. Eu não devia ter ganhado para a vereadora, devia ter ganhado na Mega Sena, porque seria um prazer tirar todos. Mas eu sozinha, infelizmente, eu não consigo. Vão ser quantos canis? que a prefeitura vai ter que construir para abrigar esse monte de bicho que está na rua. Infelizmente, não dá conta. As pessoas precisam se conscientizar. Imediatamente. Presidente, deu tempo, mas só para comentar, Aline, isso aqui. Para lembrar, Aline, pelo trabalho que você faz, eu falo muito antes da política. Conheço a pessoa, o seu trabalho, o amor que você tem para os animais. Eu acho que isso é o mais importante. A gente sabe que, na vida pública, hoje as críticas vêm, principalmente daqueles que podem estar até perto da gente. Mas muito, como até o Zé Tribune falei, às vezes a pessoa não tem nem coragem para se candidatar, pôs o seu nome em uma eleição, mas quer criticar. Mas isso, na vida pública, a gente vai aprendendo cada dia, mas força e fé, que você vai conseguir muitos resultados, que você já conseguiu, e pode contar com o apoio dessa Câmara aqui, que vai te apoiar sempre. Parabéns. 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 Amém.